Olá, desta vez na leitura contínua da Bíblia, vamos nos ocupar apenas com um único capítulo, 1 Crónicas 6, um capítulo dedicado exclusivamente à tribo e à descendência de Levi. É um trecho muito conectado à mensagem do terceiro livro do Pentateuco, o livro de Levíticos. Lembre-se, uma das formas de Deus enfatizar um ensino precioso para nós acontece quando um texto é posto em evidência, destacando detalhes que precisam ser notados e considerados. No caso em questão, o destaque está no serviço litúrgico que a tribo de Levi exercerá em toda a história da redenção. Todos os três ofícios de Cristo têm origem histórica na tribo de Levi. Dessa tribo saíram Moisés e Arão, que se tornaram referências como profeta e sacerdote, bem como os levitas que serviam nos atos de culto da antiga aliança. Um destaque desta leitura está nas cidades de refúgio, dadas aos levitas, uma comprovação material da doutrina de justificação que há no ministério sacerdotal de Cristo Jesus. Abra sua Bíblia e leia. 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 Tchau.